A organização do Atlântico Norte, OTAN, autorizou hoje o envio de aviões de vigilância à Polônia e à Romênia, países vizinhos à Ucrânia, para monitorar a situação na região. Além da Crimeia, outra província ucraniana também quer ser anexada pela Rússia. A guarda de fronteira da Ucrânia divulgou imagens do que seriam tropas russas cavando trincheiras ao redor de Armiaski. A cidade fica na divisa da Crimeia e é uma das passagens ao restante da Ucrânia. Os militares também disseram que o quartel das Forças Armadas na região foi alvo de tiros. Mais cedo, tropas pró-russas tomaram o controle de um hospital militar na capital regional da Crimeia, Sinferopol. As hostilidades acontecem em meio aos preparativos para o referendo de domingo, que vai decidir se a Crimeia, onde a maioria da população é de origem russa, passará o controle de Moscou. As manifestações diárias deixam claro a tendência apontada numa pesquisa de intenção de voto. Cerca de 80% da população é favorável à anexação. O novo governo ucraniano pede o cancelamento da consulta popular. Do outro lado, manifestantes pedem que o país permaneça unido. A crise teve início no final do ano passado, depois que o presidente deposto, Viktor Yanukovych, rejeitou um acordo comercial com a União Europeia. Houve manifestações violentas com dezenas de mortes. Yanukovych se refugiou na Rússia. Outra região da Ucrânia, Donetsk, também de maioria russa, enfrentou protestos hoje, defendendo a volta do domínio do Kremlin. Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia